Vocês que não é país, visitá-los, ajudá-los, acompanhá-los, visitá-los na casa deles, que não é fácil, ninguém gosta de perder, e o diabo perdeu vocês, ele vai lutar para não deixar vocês virem à igreja, não se firmar, aqui está o pastor querido de vocês, que vai ajudar vocês a ficar, esse homem simples, mas abençoado, querido, coração maior do corpo, a esposa está ali, a igreja está aqui, aí Paulo diz, nem para quem plantou, se exalta, e nem para quem regou, se exalta, ele diz, nem quem plantou, nem quem regou, era uma coisa, mas Deus te dá o crescimento, Deus abençoe vocês, aqui é a igreja de vocês, meu irmão, vou entregar o que eu fui ao pastor, chegou a minha loja, eu acho que passei um pouquinho, mas eu sou de longe, então, pegando uma aula, quem vai parar de ganhar uma aula, não é pastor, não podemos, nós escutem, irmãos, ele dá fim, o nosso esmoio...